Olha só que ideia bacana meus amigos, para você não ter que gastar um absurdo de dinheiro na hora de fazer um todo para a sua janela e você mesmo fazer de uma forma bem simples e fácil e economizar o seu dinheirinho. Primeiro você vai medir o tamanho da sua janela, depois você vai cortar um cano na mesma medida e dividir na metade, dessa forma aí. Feito isso, você vai juntar eles com um T. Pessoal, aqui nós estamos usando tubos e conexões 3 quartos. Lembrando, sempre colocar bastante cola, que é para não correr o risco de soltar. Pessoal, estão cobrando muito dinheiro para fazer um todo para uma janela, chega a ser até quase 300 reais. Você fazendo dessa forma aí, você vai economizar muito o seu dinheirinho. Olha só, encaixou, uniu os canos, depois a gente vai colocar dois joelhos nas extremidades. Isso aí vai ser tudo fazer parte da nossa cobertura. Olha só, encaixou direitinho, é bem simples pessoal, fácil de fazer, você pode fazer aí na sua casa. E você vai fazer de um jeito bem rápido, não tem mistério para fazer. Olha só, encaixou os dois joelhos. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai cortar três pedaços de cano de 60 centímetros, que é o que vai fazer parte da nossa cobertura. E encaixá-lo dessa forma que vocês vão ver aí, um no meio e dois nas laterais, que é onde vai vir o nosso telhado para a gente parafusar a nossa cobertura. Encaixou bem direitinho. Depois a gente vai precisar de dois T e duas curvas pessoal, que é o que a gente vai colocar nas pontas desses canos que a gente está encaixando. Olha só, dois T e as duas curvas. A gente vai encaixar bem direitinho aí os dois em cada ponta. Depois nós vamos pegar o outro pedaço, que é o tamanho da nossa janela, que já está unido com o T, como vocês estão vendo aí. Encaixar tudo direitinho, olha só, vai fazer o encaixe. Encaixa tudo direitinho, tudo com cola para ficar bem seguro, sustentar a nossa cobertura. Olha só isso aí, já está quase pronto, como é que ficou. Agora a gente vai usar duas braçadeiras de alumínio pessoal, porque é para parafusar ela lá na janela, que é o que vai segurar aí a nossa cobertura. Depois que a gente parafusou tudo direitinho, a gente vai usar dois cap, dois cap, que é onde a gente vai colocar o nosso suporte para segurar o nosso telhado. A gente fez uma leve curvatura aí no suporte, que é para poder encaixar nas curvas. Como ele estava perto, o tamanho que a gente escolheu, depende do tamanho que você vai escolher, a gente escolheu 8,60 centímetros. A cobertura nós usamos uma folha de alumínio, que é o que sobrou, mas vai da sua preferência, você usa a que você quiser. E usamos um parafuso de 1 polegada autobrocante, parafusemos tudo direitinho. E olha só como é que ficou o nosso todo pessoal, gastei menos de 50 reais para fazer esse todo. E olha só que bacana que ficou, fácil de fazer. Me diz aí, você faria um desse aí para você? Que nota você daria nesse todo aí que a gente fez, bem baratinho? Se você gostar da ideia, compartilhe, dê uma nota para nós pessoal. Valeu, forte abraço, tamo junto, até a próxima.